Boa gente, dá uma olhadinha o que essa gracinha ele fez aqui no meu sofá, né? Olha só aí, a gracinha tá toda agora pedindo desculpa, não é verdade? Então hoje, gente, hoje eu vou dar uma dica pra vocês, como é que nós fazemos pra eliminar, né? Esse odor aqui, odor de xixi, xixi do zero aqui do sofá. Vamos aproveitar também, eu vou aproveitar e te mostrar passo a passo como você fazer a higienização. Exatamente a limpeza toda, por exemplo, de um sofá, quando o cachorrinho fez xixi, né? E depois disso, eu vou ensinar pra vocês uma formulazinha muito legal pra ensinar o cachorrinho a não fazer mais xixi nesse local. Então, primeira coisa, vamos ver, ele fez xixi aqui no sofá. Então, esse xixi, ele vem com ureia. Essa ureia, com o passar do tempo, ela é quebrada e vai liberar amônia. Isso é que dá aquele odor de amônia, aquele odor de xixi, aquele odor ruim que fica, né? Não adianta simplesmente você passar um paninho com água, gente, tá? Que esse odor, o xixi, ele vai ser absorvido aqui pelo sofá e vai ser difícil de eliminar, né? Então, a primeira coisa é que você pode fazer até antes, né? Uma impermeabilização do sofá seria essencial, não só por causa de xixi de cachorro, mas por causa de vômito, bebida, né? Alguém vai tomar um refrigerante, tomar alguma bebida aqui que pode cair no sofá. Então, uma impermeabilização já seria excelente, que facilitaria e muito, e muito essa limpeza, né? Bom, mas e aí? Cachorrinho fez xixi. O que é que nós temos que fazer, gente? Bom, vamos lá. Vamos dar duas técnicas para vocês. A primeira técnica, né? É você não tendo todos os equipamentos, que seriam ideais, né? Mas equipamentos que representam até um certo custo, né? Mas você não tendo nenhum desses equipamentos, que eu não vou mostrar para vocês aqui, você pode utilizar o quê? Primeira coisa, você vai passar neste local aqui de urina, vai pegar o multiuso, uma substância que tenha funções de multiuso, mas é importante você aplicar num pedacinho antes, um pedacinho escondido do sofá, para ver se não vai manchar o sofá, né? Claro, né? Porque não adianta você tirar o xixi e deixar uma mancha, uma mancha no sofá. Então, primeiro você coloca o multiuso, aí você vai pegar um pano umedecido, que pode até ser umedecido pelo próprio multiuso, e vai passar, gente, com paciência, tá? Passa bastante, passa de um lado, passa de um outro, vai passando de cima para baixo. É claro que você vai pegar um pano e tentar tirar o máximo possível do xixi, né? Mas passa esse multiuso, né? Depois disso, você vai pegar um pano umedecido e vai também passar nesse xixi, né? Agora já dá para retirar essa solução da mistura do multiuso com a própria água. Então, você vai retirar, né? E fazer o quê? Deixar portas abertas, janelas abertas, para ventilar o melhor possível, né? Então, isso daqui seria o método mais fácil, mais barato. Existe aquele método, método que você vai utilizar agora equipamentos, e para ver que pode até ter um custozinho, mas de repente a limpeza vai ficar altamente eficiente. Então, como é que você vai fazer essa limpeza aqui? É com a utilização daqueles super aspiradores, né? Vamos ensinar para vocês aqui. Primeiro ponto, pega o multiuso, também não esquece de fazer o teste, né? O teste num pedacinho, né? Para ver se não mancha. Você vai pôr esse multiuso na mancha do xixi. Coloca, joga uma boa quantidade, gente. É uma quantidade muito legal, realmente, tá? Aí você deixa agindo. Agindo pelo menos por uns 5 minutinhos. Depois dessa ação, aí você pega o aspirador, deixa ligado. Aí você vai começar a aspirar todo esse local com o multiuso. Aspira o máximo que der. Já aspirou? Aí você vai entrar novamente aspergindo água. Então, joga água numa boa quantidade, todo em volta, joga uma boa quantidade mesmo, tá? Joga água. Aí você vai aspirar novamente. Tá? Então, aspira do lado, do outro, do lado, do outro e pronto. Já está limpo, já está higienizado, né? Inclusive, aí você deixa também, no caso, as janelas abertas, a ventilação, para poder secar o mais rápido possível, né? Pronto, gente. Você já higienizou. Já está higienizadinho, né? Agora, muitas vezes, o seu cachorrinho, mesmo que ele não faça xixi, né? Ele tem o costume de deitar no seu sofá, né? O do gatinho também deitar no seu sofá. Muita gente levou um cachorrinho dentro do carro, né? Então, puxa vida, ficou um cheirinho de cachorro, um cheirinho de gato. Como é que você pode fazer para eliminar esse odor de cachorro, o odor de gato? Bom, gente, muitas vezes, né? Independente do xixi, tá ok? Muitas vezes, você tem o costume de ficar com o seu cachorrinho no sofá, ou ele mesmo tem o costume de subir o seu cachorrinho, o seu gatinho. Pode ser no sofá, numa cadeira, dentro do carro, né? Muitas vezes, fica realmente aquele cheiro de cachorro, cheiro de gato. Às vezes, no costume, você acaba não percebendo. Mas, muita gente que chega na sua casa, com certeza vai perceber, né? Por isso, tem uma formulazinha fantástica, que eu chamo de formulazinha mágica. Mágica que tira todos esses odores e é super fácil de fazer, né? Você vai precisar de algumas substâncias, né? O que? Um litro de água, isso, vinagre branco, bicarbonato, álcool, de preferência álcool 70, né? E amaciante de roupas. Vamos preparar? Facinho fazer. A gente vai pegar um recipiente, vai colocar um litro de água dentro desse recipiente. Tem que ser no recipiente relativamente fundo, tá ok? Nesse recipiente, você vai adicionar, a um litro de água, você vai adicionar meio copo de vinagre branco. Mistura adequadamente isso, né? Agora, próximo ingrediente, nós vamos colocar uma colher de sopa bem cheia com bicarbonato de sódio. Uma colher bem cheia com bicarbonato. Vamos misturar. Você vai reparar que, nesse momento, ela vai esfumar. Por isso que tem que ser um recipiente relativamente fundo, mas para não transbordar. Então, ela vai aumentar o volume. Na hora que ela descer, aí você vai adicionar o álcool. O álcool, você pode adicionar, eu indico, meio copo do álcool 70. Adicionou meio copo do álcool 70, mistura muito bem, né? Mais uma colher de sopa de amaciante. As funções dele são as básicas, né? O bicarbonato, ele vai desodorizar, auxilia na desodorização. O vinagre, ele auxilia, além da desinfecção, também na eliminação de odores de amônia que podem ficar. O álcool, ele auxilia na evaporação. E o amaciante, ele vai te dar aquele odorzinho, perfume, que pode ficar bem agradável nesse ambiente. Ok? Pronto. Ah, o que é importante, você pega essa solução, coloca num pulverizador, um pulverizador, tá? E você vai pulverizar nunca encostado no sofá. Você vai ter, você vai marcar pelo menos um palmo do sofá, um palmo, e vai pulverizar cerca de um palmo desse, tá? Vai passar, pronto, gente. Não precisa passar mais nada, não precisa passar pano, deixa secar no ambiente, né? Secando no ambiente, e vai estar já desodorizado e com perfuminho gostoso, né? Agora você vai falar assim, puxa vida, doutor, mas o cachorrinho não vai fazer xixi de novo naquele local? Com certeza ele vai. Sabe por quê, gente? O cachorrinho, ele tem, ele vai cheirando todos os locais, e onde ele tiver uma ideia que aquilo lá significa um banheiro pra ele, ele vai fazer xixi novamente, né? E ele tem um olfato muito maior que o nosso. Pra você ter uma ideia, nós temos cerca de 5 milhões de células olfativas. O cachorrinho, ele tem 300 milhões de células olfativas. Ele cheira muito mais que a gente. Então, vamos ter que ensinar esse cachorrinho a não fazer xixi novamente lá, né? Então, pra isso, vamos usar uma formulazinha baixa, uma formulazinha básica, né? Baixa, pra ensinar o seu cachorrinho como se deve fazer xixi num determinado local, né? Então, vamos lá. Primeiro, vai precisar de 3 substâncias. Você vai precisar de álcool 70, né? Você vai precisar de gel de cânfora, e você vai precisar de citronela, né? Como é que nós preparamos? Num recipiente, você vai colocar, pelo menos, vamos preparar, meia forma. Meio litro de álcool 70, meio litro de álcool 70. Vamos colocar uma colher de sopa, uma colher de sopa de gel de cânfora. Misturar bem, você vai ver que ele vai dissolver. Por isso que tem que ser álcool 70. Álcool 40 não facilitaria a cânfora em dissolver, tá? E vamos colocar 50 ml de citronela, né? Geralmente, o gel de cânfora você compra na farmácia. A citronela dá pra você comprar facilmente em supermercados. Mistura tudo isso e coloca num pulverizador. Coloca num pulverizador, aí você vai. O cachorro fez xixi, você limpa, você lava, higieniza muito bem. Se for no chão, pode passar água, detergente, vinagre, multiuso, né? Se for no sofá, ele já tá limpo do jeito que nós limpamos, né? Aí você vai aspergir uma boa quantidade dessa solução, dessa substância aqui. Porque a ideia é o cachorrinho, ele não vai gostar dessas substâncias. Por favor, gente, nunca coloque sobre o cachorrinho, sobre o gato, nunca sobre o animal. É no local que você não quer que ele faça mais xixi, né? O que eu indico é que você pegue um papel, um papel absorvente. Muita gente usa essas fraldinhas próprias, né? Dá uma molhadinha no xixi, no xixi do cachorrinho, ou do gatinho, né? E leve até o local que você quer que ele acostume a fazer, né? No instante que ele fizer xixi nesse local, você faz uma festa, dá parabéns, dá um biscoitinho próprio pra ele, faz uma festinha pra ele, que ele vai começar o quê? A ficar condicionado a fazer xixi nesse local, né? Facilmente, gente, tá? Muitas vezes ele já tá tanto tempo acostumado a fazer isso, que não vai ser na primeira vez que ele vai ser treinado, né? Que vai ser reacostumado. Mas o importante é você não perder a fé, tá? Vai fazendo, repita uma, duas vezes, duas, três vezes por semana, né? Vai chegar no ponto que o cachorrinho não vai mais fazer xixi naquele local. Ele vai estar condicionado a fazer o local que você quer que ele faça, ok? São duas formulazinhas básicas e sempre lembre, né, gente? Tenha uma posse consciente com o seu animalzinho e os animaizinhos só vão trazer prazer pra você, prazer e alegria. Eu indico totalmente, totalmente, você ter um cachorrinho, um gatinho, além de fazer companhia, eles são extremamente fiéis. Cuide muito bem deles aqui. Na palavra do Dr. Bactéria, do meu cachorrinho também. Tchau.